Vou adiantar, nunca o maior pecador, sempre apontar, flechas transpassadas e a esse cantor. A Jesus, minha luz, fé que vencedor, a face adorada de Jesus Deus, com a igreja amada, no céu estarei. A mansão dourada, que eu vou cantar, a Jesus, minha luz, fé que vencedor, a face adorada de Jesus Deus, com a igreja amada, no céu estarei. Todos os braços de sua mão, todos me segurar, a Jesus, minha luz, fé que vencedor, a face adorada de Jesus Deus. Com a igreja amada, no céu estarei. A mansão dourada, que eu vou cantar, a Jesus, minha luz, fé que vencedor, a face adorada de Jesus Deus. Com a igreja amada, no céu estarei. A mansão dourada, que eu vou cantar, a face adorada de Jesus Deus. Com a igreja amada, no céu estarei. A mansão dourada, que eu vou cantar, a Jesus, minha luz, fé que vencedor, a face adorada de Jesus Deus. E tem uma só de luz, nossa rei de Deus Eu vivo, tu és Jesus, pode me bater Por meu lado, minha rei, meu lugar no mar Mas Jesus, eu vivo, tu posso sossegar A paz adorada de Jesus, oh, ai, velha amada No céu estarei, a mansão adorada Que nos dô cantar, a gente nos criamos Ele me salva, a mansão adorada Que nos dô cantar, a Jesus, oh, ai, velha amada No céu estarei, a mansão adorada Que nos dô cantar, a Jesus e a luz Ele me salva Seva Senhor, amém Seva Senhor, amém Seva Senhor, amém Seva Senhor, amém Os amados